Está no ar, o Jornal da Bande. A partir deste ano, a declaração do imposto de renda não pode mais ser feita em papel. A receita garante que o envio dos dados pela internet é 100% seguro, mas os contribuintes devem ficar atentos à ação de golpistas, através de cartas e também de e-mails falsos. Flávio já está acostumado a receber e-mails com links falsos de bancos e órgãos do governo. Joga tudo na lixeira sem ler. Mas quando recebeu em casa, uma carta em nome da Receita Federal ficou preocupado. Na verdade, a carta eu achei um negócio meio diferente, né? Até liguei para o contador para saber o que estava acontecendo. E aí ele verificou e não era nada. Confunde mesmo. A falsa carta da Receita Federal é uma nova tática de golpistas para convencer as pessoas a acessar links que instalam programas no computador. A Receita alerta que não envia e-mails nem cartas para os contribuintes. Toda a interação do contribuinte com a Receita Federal é via o nosso site, que é o www.receita.fazenda.gov.br, não só no momento da transmissão da declaração, como também fora disso para qualquer alteração cadastral. Neste ano, a maior parte das declarações do imposto de renda vai ser enviada pela internet. Por isso, para evitar ser vítima de golpes, o contribuinte precisa ter certeza de que está usando um computador livre de vírus antes de preencher os dados. Se você acha que a sua máquina está infectada, você deve lembrar que qualquer dado trafegado ali pode estar comprometido e sendo observado por outras pessoas.